Sou foda Fala galera, Windy Keeper em mais um vídeo E bem galera, é o seguinte cara, nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês mais uma dos muito top cara Muito top mesmo aqui pra versão 1.16 Minecraft Eu tô na versão oficial, eu não sei se vai tá funcionando na nova beta, mas eu acredito que não Por conta de ser uma nova beta, ele não atualizou ainda pra esses recursos novos Mas, mano, tamo aqui com mais um addon e esse addon é o addon que eu já trouxe aqui no canal Ele se chama Hide Worlds, cara, esse addon é muito da hora É como se a gente entrasse em uma nova dimensão, tem novos mobis, tem novos monstros, tem itens Tipo, atualizou agora, ficou muito massa esse addon A gente vai tá meio que fazendo uma review dele aqui Umas primeiras impressões Então deixa o like, se inscreve no canal Sempre trago vídeos diários de jogo de crédito pra vocês Dessa força, dessa melhor pra gente Ajudando a gente agora a bater 60 mil inscritos Que é a nossa meta, tá ligado? Enfim, ó, eu só vou aqui mostrar a coordenada E se você quiser testar, quiser jogar com ele Use a jogabilidade experimental, cara É muito importante você ter que usar pra o addon tá funcionando Deixa eu ver aqui embaixo agora, ó, meus pacotes Vou ativar o Hide Hold aqui E vou ativar ele aqui também Beleza, tá tudo ativo Acredito que vai funcionar Tá, que eu já acabei de experimentar Ativa, tá Eu botei também a coordenada Beleza Bora criar um mundo e ver se vai funcionar, cara Espero que funcione Porque eu gosto muito desse addon Eu curti muito ele E mano, olha isso aqui Eu acabei de abrir o mundo, velho Eu não mexi em nada E eu só fiz abrir o mundo Olha que doideira, cara Que isso, mano Eu lembro que na primeira versão tinha essa navezinha aqui, ó A gente pode meio que quebrar ela pra ficar na mão, tá ligado? A gente ganhou uma espada, pelo que eu tô vendo A gente ganhou uma Zest Como é o nome? Zest Sword Mega Sway Ah, sei lá, mano Mas olha isso aqui, velho Olha os mobs Olha que louco, mano Eu me apaixonei demais por esse addon Desde a primeira vez que eu vi ele, tá ligado? E ele vem com várias novidades Com alguns mobs Como vocês podem ver Ele tem um bioma específico Tá ligado? Olha o tamanho daquela árvore ali, mano Olha que doido Olha que louco, cara Olha só o céu É como se ele tivesse literalmente uma nova dimensão Olha, tem uma vila aqui, mano O bom é que ele não tirou aí Essa questão de vila, tá ligado? Ele trabalhou aqui Olha pra aqui, mano Que da hora Pera aí, que os vila de S, mano? What? Isso aqui é village não, né, velho? Esses village é um carneirinho, mano Que? Tendi foi nada, velho Os village é carneirinho, mano What, mano? Ei, tio Oh Os village é uns carneirinho em pé, tá ligado? Ah, não, velho? Ficou da hora, ficou da hora Consigo conversar com eles Olha Se troca cenoura por moeda E moeda por pão Tá ligado? Deixa eu ver aqui uma parada Se ele modificou, velho Espero que não Não, tá aqui esmeralda Ali, tipo Eu pensei que ele tinha modificado esmeralda Por moedinha, tá ligado? Olha que louco Ele até botou um botão aqui No menu iniciar, né, cara? Pra gente pegar todos os itens Essa vibe toda Que mostra que Ride Woods Vem mostrando tudo, tá ligado? Oh, mano Isso é muito bem feito Uma imagem totalmente bem feita Aqui do jogo Olha que louco Ó, bem-vindo ao Ride Woods Especificando tudo bonitinho Olha os mobs Os itens, cara Isso sim É um addon de qualidade Ah, Wendy Eu prefiro molde Olha isso aqui, velho Você prefere molde? Mod? Olha isso aqui Como tá o Minecraft hoje Cê tá doido? Feito aqui pros criadores Tá na versão A versão do Ride Woods Tá quanto? 2.3.1 Mano Tá lindo demais, velho Quem dizer que isso aqui Não tá lindo Mano Tá mentindo Basicamente isso Aqui vem explicando Tudo bonitinho Tudo safe Aí vem alguma guilda Robes passivos No caso, né, mano Entidades passivas Entidades que não vão lhe matar Tem o Krista Tem o Doku Tem o Galodan Que são os Villages Tem o Kobu Olha que legal, mano Tem o Likamas Tem esse doidão aqui Tem o Cogumelozinho Acho que é Cogumelo, né, cara? O Lesma Tudo faz isso Me diga aí como é que você chama essa bagaça É Cogumelo ou Lesma? Bota aqui nos comentários Tem o Tauré aqui Isso aqui não é atacado Não, mano Olha que louco, velho E tem o Flu Mano, isso aqui parece um cabrito Só que de duas pernas Só que doido Tá Mobs hostis Mobs que vão lhe atacar Essa areia de zona braba aqui Tem esse Hide Plant Acho que na última versão que eu vi, tá ligado? Na última versão que eu vi Que ele tinha postado Eu tinha esse bicho aqui, ó Eu tinha postado pra vocês Esse bicho é muito doido Tem esse bicho aqui Que parece que ele ia ser encontrado Nas cavernas, tá ligado? Ó Por esse bicho aqui Dá pra ver aqui atrás Que tem novos minérios, cara Isso que é bom Tem esse bichão aqui, ó Bem legal Essa entidade Se não me engano Dá até um marco aqui Nesse Adam, tá ligado? É muito doido Olha, tem outro Cogumelo Ou é Lesma Eu não sei o que é, tá ligado? Tem esse bicho aqui Que parece que coloca cocô Eu não tinha visto isso aqui, cara Parece que coloca cocô no chão, tá ligado? Tem um Rakodo Alguma coisa assim Bobos aquáticos Tem esses aqui, ó Olha que legal Peixe lanterna Pelo que parece Tem esse peixe que parece Peixe espada Tem outros peixes aqui Esse aqui parece que é um tubarão Tá ligado? Brabo Tem quatro mobs aquáticos Pelo que eu tô vendo aqui Bem doido Tem os craft, olha Tem os craft dos blocos, mano Olha que doido O cara fez isso aqui Muito, mas muito Mas muito organizado Eu não sei como é que funciona Essa bagaça aqui no survival Deixa eu pegar aqui O atal no survival Ó, botei no survival Se eu abrir aqui Tem ainda o Ride Wars Explicando tudo, velho Isso aqui É um senhor Adam, mano Vem que ela explica no craft Tudo bonitinho, ó Quem sabe algum dia Ele implemente em português, né? Olha os craft dos itens, cara Olha que doido, ó Tem até poção Tem um bloco aqui Parece que é um bloco de mel Alguma parada assim, tá ligado? Olha Fazer moedinha, mano Ah não, saco de moeda Pelo que parece Olha que doido Mais blocos Tem uns itens brabo aqui Que parece um Aqueles garfão Que a tua mãe usa Pra mexer o macarrão Tá ligado? Isso aqui tá muito da hora Vou mexer o macarrão Com isso aqui Da hora, ó Olha que doido, mano Você faz com uma poçãozinha Pelo que eu tô vendo Nesses blocos Faz um bloco meio que Com gosmento Sei lá, mano Como é que faz essa bagaça Olha que Mano, o cara fez muito bem Eu tô muito impressionado Com isso aqui Olha os móveis Craft Station Deixa eu pegar pra isso aqui, cara Eu nem sei com que madeira É isso aqui Craft Não tem os blocos Aí não progresso Porque o Minecraft Não permite Itens também E eu espero que o Minecraft Implemente logo isso Essas funcionalidades Pros caras trabalhar, velho Porque esse Adam aqui Tem muito, mas muito sucesso Olha, tem um pai Se não me engano Esse é um robôzinho Que vai ficar voando aí Pelo seu mundo Tem até os estilos dele aqui, ó São quatro estilos E você pode tá domando ele, tá ligado? Isso é muito bom No caso Você pode tá domando ele E se eu não me engano Pra você domar ele Você precisa fazer bateria E as baterias Eu não sei se eu já vi por aqui Se tem alguma bateria por aqui, cara Mas se eu não me engano Certo? Mas eu tenho quase certeza Que as baterias Vão ser gravitadas Nesse bloco aqui, ó Craft Station Tá ligado? Tá lá na foto Lá na apresentação Lá no MCPDL, cara Muito doido Olha que louco, mano Acho que isso aqui Que é bateria, né? Em pitch, bateria Acho que isso aqui Que é bateria, mano Até tem uma cela aqui Se não me engano Tem como até você voar Num pássaro aqui, mano O negócio é mó brabo Mó doido Olha aqui os itens, velho A madeira aqui Holding Planks Massa, velho Tem esse aqui Que é o Middle Rock Middle Rock Boss É um boss Obviamente Dá pra ver aqui, né? Tem 288 de coração, cara Tem algumas paradas Muito doidas aqui Como eu não sei ler inglês Não tem como estar explicando Direitinho pra vocês Mas só traduzir, né? Coisa que eu não faço Sou um vagabundo Tem um doco Que é um pássaro brabo aqui Eu não sei se é com esse pássaro Que a gente vai estar voando, velho Olha a máquina de mineração, velho Olha só a máquina de mineração Que você tem que trabalhar pra fazer Isso aqui seria muito doido E tem aqui um painel solar Tudo bonitinho Pra vocês estarem carregando A sua bateria Mano, isso aqui tá muito bonito Tá muito legal Deixa eu sair aqui no survival Tô no survival Essa bagaça Bora ver aqui O que é que acontece Olha o bichão aqui, ó O que é que pode estar domando Deixa eu ver se eu consigo pegar Uma bateria e domar ele, mano Ah, tem esse bicho aqui também, ó Ele é de boas, tá ligado? Ele é de boas Deixa eu ver se ele vai Morrer e dropar Dropar a carne, ó Roll Alguma coisa lá Não sei falar direito Essa bagaça Deixa eu pegar essa madeira também Achei que com essa madeira aqui, cara Que a gente consegue construir Aquela bancada estática Alguma coisa assim, tá ligado? Deixa eu ver se é com essa madeira mesmo aqui É, com essa madeira mesmo A gente só precisa agora pegar Pegar ferro A gente não precisa ficar saindo toda hora aqui É só a gente vir aqui, ó Crafts E abaixar A gente tem o craft de tudo, velho Tudo, tudo, tudo mesmo Vou descer aqui A gente faz aqui, ó Com três ferros e três madeiras Então é assim Três madeiras assim E tá aqui o craft do Craft Station, tá ligado? Ih Acho que dropei, cara E, mano O negócio interessante é Tipo Não tem aquele negócio tipo Ah Eu vou bater aqui Pra ele morrer Como se fosse uma entidade Não Você clica nele aqui Ele já volta pra sua mão, tá ligado? Tá Eu não tenho o que fazer mesmo, cara Eu acho que eu vou estar colocando Um boss aqui Pra gente testar, velho Ou então A gente pode vir aqui, né Guardar essa bagaça toda E pegar os mobs Obviamente aqui tem novo mob Como eu já mostrei pra vocês No addon E aqui tem um monte de coisa, olha Ah, parti Cadê Dembaçador aqui, ó Tem um monte de coisa aqui Pra gente ver Tem até árvore, tá ligado? Bora testando aqui Bora vendo, né Eu parei aqui No Temple Chest Agora vim pra uma área mais aberta Pra não Explodir aqui a vila, né Se por acaso explodir E ainda vou mostrar Que tem um pássaro aqui Que a gente voa, tá ligado? Olha aquele bichão Só que de cor Preta aqui Bem doido Tá muito bem construído o mundo, velho Muito bem construído Eu tô apaixonado Preciado, na moral Se eu não tivesse com outras séries aqui Eu já estaria iniciando a série com ela aqui Tá, aquele bichão doido aqui Olha essa bagaça Que parece uma baleia misturado com Com uma raia, tá ligado? Bem doido Esse aqui vai ficar voando no céu, mano Eu não sei o que é que ele dropa A gente vai ver agora aqui, ó Passando a faca nele Ele fica com uma zoada de baleia, tá ligado? Acho que ele só dropa XP Não dropa nada de interessante assim, não A gente vai só dropa XP Beleza Tem esse aqui, ó É... Ah, esse parece que é o cocôzinho, né? Acho que é o cocôzinho, mano Fica andando Não tem como a gente empurrar ele Beleza Aqui tem o spawn de uma árvore, né? De boas Tem esse aqui, ó Ui O que é isso aqui? Tozec Protector Será que é algum tipo de protetor, cara? Sei lá Ah, aquele bicho grandão que a gente viu Que ele é, tipo Ele é hostil, tá ligado? Se ele ver a gente, ele vai querer matar a gente Esse aqui eu não lembro se ele é hostil Mas eu acho que ele não é hostil, não, mano Acho que ele é safe Ele fica de boas Vai até ter um bauzinho Uuuu Que isso, mano? Deixa eu jogar esses ferros fora aqui Dropa ouro e dropa osso, tá ligado? Que doido Será que dá pra domar alguma coisa Com esse osso, mano? Big Flower Pode Tem até um carro aqui, mano Deixa eu testar aqui Tem um carro aqui, mano Ó o louco Tem um jeep, tá ligado? Bora andar de jeep Que doido, cara Na moral, tá muito bom, velho Tá muito bom isso aqui Subimos aqui Tem minério novo isso aqui, é? A April War Olha que doido, velho Tem muita coisa aqui, velho Na moral Tipo, eu não vou ficar falando tudo, tá ligado? Porque tem aqui a x-log do Adam Acho que isso aqui é pra gente fazer Sei lá Será que é pra gente plantar alguma coisa aqui? Deixa eu tentar botar Olha isso aqui, mano Dá pra gente colocar umas flores em cima Pelo que eu tô vendo Deixa eu pegar outra flor aqui, ó Dá pra gente colocar umas flores em cima Como se fosse um vaso de flor Que da hora, velho Olha que louco Caraca, curti Curti mesmo Pegar só os mobs aqui, ó Pegar só os mobs Isso aqui é itens É, que Tipo, são da hora Bora ver mais mobs aqui, ó Ah, um peixe Meu Deus do céu Tô colocando o bicho aqui na Na bagaça Do Do Na parada, mano Peixezinho aqui, ó Deixa eu ver como é debaixo da água aqui, mano Ah, ele vai jogar de boa Beleza, isso aqui é Taurek Se não me engano Isso aqui é um boss, cara Algo parecido Ah, não Aquele bicho que eu matei Esse é o Rakudo Rakudo Sei lá como é que fala Tem o Snail Que é aquela lesminha Tá Tem um esmel Alguma coisa assim Olha a pedrinha, tá ligado Que onda Olha a pedra Eita Ô, louco Eu matei a pedrinha A pedrinha virou um Um fantasminha, tá ligado Que onda é essa, mano Ó Viu o fantasminha e vai embora Que doido Que doido Eita Botei um peixe aqui Meu Deus Vai pra lá Pronto Joguei na água É como se fosse um tubarãozinho Tá ligado Da hora Dá uma pedrinha de novo Só que é uma menor E tem Outra lesminha Agora vem mais uma obra, cara Tem outro peixe aqui Doido Tem esse bicho aqui Que eu nem sei o que é O que vai ser? É um cocôzinho, cara Acho que vai ser que Descocôzinho, tá ligado What? Cocô fica se juntando? Entendi Foi nada, velho Esse bichão aqui Ah, aquelas alminhas Eita Dá pra te pegar E vira Corrupted Mids Acho que quando O bichinho morre Dá pra te pegar, mano A gente tem que clicar Rápido nele, tá ligado? Ah, tem que clicar Com o botão direito, velho Pra te colher Como tu tá te colhendo Tá ligado? Ó, tem aquele pai Né? Piai Piai Sei lá Como é que fala Esse aqui tá amarelo Eu acho que se vier pra cá Ele muda de cor Não sei Ou tem outras cores dele Não sei, cara Só sei que você tem como Tá domando ele aí Com bateria Até mostrei aqui, mano Como você faz bateria Deixa eu ver aqui, ó Crafting Aqui, ó Pra fazer bateria Você precisa desses dois minérios Tá ligado? Esse amarelinho E esse daqui E pra isso também Você precisa também Tá carregando as baterias E aí, cara Você tem que construir Uma outra Uma outra maquinazinha Então é muito da hora, velho Tem um NPC Olha Então acho que esse NPC Ele bugou, talvez Ó, hey Can you bring me stick? Será que ele quer um stick, cara? Vareta? Sei lá Ó, dá aqui pra ele Oh, thanks Ó, o Iron Pongou coisa lá Sei lá Caraca, ele trocou um stick Por um diamante Que doido Que isso? Oh, man I click again Click again To my trade Mano, que doido O cara trocou um stick Por um diamante, velho Que isso? Tá Aquela alminha Só que maior Pelo que parece Aquele bichão, cara Esse bichão aqui É meio fortinho Defesa de pedra Tô batendo nele E ele vira Essas alminhas aqui, ó Eita Foi teleportado? Isso aqui teleporta, mano? Deixa eu ver Isso aqui teleportava Que me teleportou Pra algum lugar Eu nem sei, velho Ele me teleportou Pra algum lugar E tem Esse bichão doido aqui Que esse bicho é perigoso também Olha Isso aqui é um filhote Isso aqui é a mamãe O papai O tio O avô O avó Galera É o seguinte, cara Tem vários outros itens Como vocês podem ver aqui Tem cadeiras Eu vou pegar aqui, ó Só uma mesazinha Pegar uma cadeira Só pra mim testar E ver se funciona A gente consegue sentar Sei lá, né? Vai saber Deixa eu colocar aqui, ó Uma mesa E uma cadeira A gente tem como sentar Na cadeira, velho Olha que louco A gente fica sentado Na cadeira voadora A gente anda Na cadeira voadora, mano Na moral Na moral mesmo, velho Isso aqui tá muito bom Tá muito bom Deixa eu botar uma cadeira aqui, ó Sentar na cadeira Olha que doido, mano A gente tem como sentar na cadeira Tipo, safe Vou ali sentar na cadeira Acabou E nós sentamos na cadeira Que da hora, velho Que da hora Na moral Eu curti pra caramba Tem esses itens aqui, cara Muito legais Que eu recomendo vocês estarem Olhando, mano Mas bora ver aqui os móveis, né? Bora ver os móveis aqui Tem esse bichão aqui A gente já mostrou Esses móveis todos aqui, mano A partir do Daquelas logzinha Que fica aqui em cima, ó Ah, não tem os créditos aqui Que eu esqueci de mostrar Os créditozinhos aqui As paradas Esse aqui não tinha No negócio, velho Esse robôzão aqui Caraca, esse bicho Fica escondido, cara Que onda é essa? Esse bicho fica escondido Na terra Que doido Esse passarinhozinho aqui Que fica voando Bem legal, mano Bem da hora Fica dando uma Mano, uma vida aqui Pra as paradas, tá ligado? O Doku, que é o pássaro A gente pode voar com esse pássaro, cara A gente tem que meio que domar ele A gente doma agora E pegar uma cela Pegar uma cela aqui Será que a gente voa com ele, mano? Bora ver aqui Botar uma cela aqui Caraca Meu Deus Deixa eu tentar dropar outra aqui, mano Subir aqui nele Gosta de mim, por favor Caraca, não gostou de mim não, velho O cara é brabo, hein? O aluno que é brabo, hein? Agora eu gostou Tá, a cela não tá aceitando Você por quê? Como assim não tá aceitando a cela, velho? Ah, é um outro tipo de cela Meu Deus, eu sou muito boa É um outro tipo de cela Eu vi aqui, ó Eu lembro de ter visto aqui no... No video oldies, cara Aqui, a gente precisa dessa membranazinha aqui, ó Só que a gente tem que matar esse doco, cara Pra ter essa membrana Não lembro Peguei a cela aqui no criativo, rapá Peguei a cela no criativo Agora tem como a gente botar e voar com o nosso pássaro, tá ligado? Mano, a gente tá voando com o nosso pássaro, tá ligado? A gente voa pouco, tá ligado? Mas é bom pra caramba, velho Ó A gente voa pouquinho Mas voa, mano Vai lá, doco Voa, meu camarada Voa, mano Cadê? A gente tem alguma parada que tem que fazer com... Com aqui o espaço, tá ligado? Com o botão de pular A gente tem que recuperar a vida A vida não O fôlego não é pra voar Tá recuperando aqui embaixo Não sei se vocês estão vendo ali embaixo, ó Recuperando Bora pular Meu Deus De novo, tá enchendo Bora pular aqui A gente vai agora voando com o nosso bichão, velho Só que ele voa pouquinho, tá ligado? Ele voa pouquinho Então é bem de boa Ele vai caindo Porque, tipo, ele meio que vai terminando o fôlego dele Botei minha skin Tava fazendo vergonha por causa de Steve, né? Olha aqui o nosso... Mano, tá muito legal, velho Ele tá voando com o bichão Vou mostrar outros bichos aqui, ó Tem um peixe Esse aqui tem o que, cara? É o outro, tipo, daquele Psy, tá ligado? O outro bichão daquele Psy Tem mais Doco aqui, ó Não tem só dessa cor Tem um verde Tem um vermelho Tem um azul Tem um azul claro Bem legal Cadê meu Doco, mano? Acho que é esse daqui, ó Bora voar, Doco Mano, tá muito legal Cara Eu curti muito esse Adam, velho Eu curti muito E galera, esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado É um Adam muito completo Muito legal mesmo É como se você tivesse uma nova dimensão Uma nova, sei lá, cara Uma nova vida Pode-se dizer assim Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se é a primeira vez que você tá aqui no canal Se inscreve aqui no sininho E não se esquece De deixar o like E compartilhar com seus amigos Porque é muito legal mesmo Muito da hora Se vocês quiserem baixar O download tá na descrição Como vocês sempre sabem Os créditos para o criador Também tá na descrição E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Falou E fui Tchau 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 Tchau